Meu nome é Roberta, eu tenho 39 anos, sou coordenadora do grupo PANDI. Fui bailarina de dança do ventre durante 16 anos, sou formada em educação física pela Universidade Federal de Viçosa. Aqui em Coimbra todo mundo é de alguém, né? Então meus pais é Paulo Daquinha e a parecida do João Godofreiro. Sou casada com o Juliano, temos um filho chamado Paulo Juliano, ele é a razão com certeza da minha vida e a razão da luta, que é o trauma todos os dias contra as doenças raras que eu possuo, porque só quem é mãe sabe, né? Em 2013, eu recebi um diagnóstico de macroadenoma hipofisário, um tumor na base do cérebro. Logo após a retirada do tumor, eu fiquei com as duas sequelas, pan-hipopetitarismo e diabetes em si. Me tornei uma filha rara, eu e o sofrimento da minha mãe com a minha doença. Pude também ter outra visão de como é ser mãe, tendo esses diagnósticos de doenças que não têm cura. O momento mais difícil foi sair daqui de Coimbra para poder ir até BH, deixando meu filho para trás com 4 anos. Foi o único momento de todos que eu passei, do pré ao pós-cirúrgico, que eu chorei. Um é para controlar os hormônios. E o remédio do nariz, para que que isso é? Para controlar o xixi, que inclusive é muito. A cara de 33 minutos tem que ir no banheiro. Não consegui voltar a dançar, eu tive que me adaptar novamente à vida com essas limitações. Muita gente olha para mim hoje e é uma coisa que chega doer e fala assim, nossa, mas parece que você não tem nada. Mas na verdade, cada minuto a gente está lutando contra uma dor, contra um pensamento ruim, contra a depressão, contra síndromes como síndromes do pânico, que estão associadas. Esse fato acontecer com você muda um pouco a perspectiva da nossa passagem por aqui e deixa a gente um pouco mais intenso. Então eu acho até que ele sofre um pouquinho com o meu apego exagerado a ele, porque é esse apego ao Paulo que é o meu apego à vida. Então eu tenho que ficar tomando um certo cuidado aí para dosar meu amor. Amor nunca é demais, mas para não sufocar o menino. Mas eu sei que a forma que ela tem de dar o valor para a vida dela comigo e eu amo muito ela. Um beijo.